Ok, tá bom. Ok, abraço, tchau. Abraço, tchau. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou a Virginia Firth, da ABCP, e nós estamos mais em mais um webinar. Esse webinar faz parte do Movimento Todos pela Construção. É uma iniciativa da Eto Soluções, da ConstruLiga, da BCP, do SNIC e do SEBRAE. Hoje, nós estamos com o Davidson de Ana, falando sobre a interface entre os pré-fabricados e a alvenaria estrutural. O Davidson, por muitos anos, trabalhou conosco na BCP. Hoje, o Davidson é um consultor de mercado, tem sócio diretor da Eto Soluções. O Davidson, ele atua muito fortemente junto às empresas de pré-fabricados, ajudando na assistência dessas empresas, tanto na parte de fabricação, quanto na parte de gestão da empresa e processos. Eu vou passar a palavra para o Davidson. Boa palestra, Davidson. Olá, bom dia, Virginia. Como é que está o áudio? Tudo bem? Todos me escutando? Acredito que sim. Eu estou te escutando direitinho. Ah, então tá bom. É um prazer aqui agora estar do lado aqui, né? A gente sempre moderando. Hoje, no lado aqui, compartilhar esses conhecimentos. Com certeza. Lembrando, né, Davidson, que todo esse material do Todos pela Construção está disponível no YouTube, né? Exatamente, não percam, viu? Muita coisa boa lá, hein, Virginia? Muita coisa boa. Então, quem quiser conhecer um pouquinho daquilo que não teve oportunidade nas outras apresentações, está disponível lá. Ó, grande abraço, Davidson. Boa apresentação para você. Muito obrigado, muito obrigado, Virginia. Obrigado à BCP, ConstruLiga, SNIC, ao Sebrae, né? E a todos vocês que estão aí nos prestigiando. Mas esse conteúdo é um privilégio. É um privilégio, no momento que estamos vivendo, né? Podemos participar com esses conteúdos que são tão significativos para todos. Nós temos um tempo para discutir questões que, por tanto tempo, não pudemos, não é? Eu vejo que nós tivemos a oportunidade, mas agora nós somos quase que obrigados a parar e discutir um pouquinho mais como é bom isso, né? E imagino também o privilégio que você e eu estamos tendo. Imagina uma posteridade, né? Ali, daqui a alguns anos, nós vemos, poxa, participei disso e você participou disso todos pela construção. A gente sabe que a gente está fazendo a diferença, né? Hoje eu venho falar de um assunto que eu gosto muito, trabalho aí nessa linha aí há pelo menos 20 anos, que é a construção industrializada dentro de processos construtivos ligados ao vener e estrutural. Mas eu não quero falar hoje exatamente da alvenaria, mas sim do que envolve, né? O conceito da pré-fabricação. De que maneira que a gente liga ou interliga essas questões? Como que isso atua? Ou de que maneira isso interfere na nossa questão da produtividade processual e a interface com a estrutura? Por isso que eu coloquei aqui logo no início, se vocês olharem, eu coloco aqui, que é arquitetura, engenharia e finanças. Então, por isso que eu coloquei que nós temos que ter esse pilar ou esse tripé sempre voltado com esse olhar, né? Não é simplesmente a arte pela arte, mas ver aquilo que vale a pena, aquilo que resolve a nossa vida, né? A vida do engenheiro de obra que tem que fazer, a vida do colaborador que tem que colocar isso em pé lá da melhor forma possível e a vida também do investidor que tem que ter o seu conceito bem extrabalhado, né? Eu gostaria aqui, para a gente começar, eu queria apresentar algumas experiências e quero falar de habitação de interesse social. Por muito tempo, a alvenaria ficou vinculada a essa questão da habitação de interesse social como sendo um subsistema. subsistema não como um sistema integrado sem sentido técnico da palavra, mas como um sistema de menor valor. E eu queria justamente quebrar esse paradigma no início dessa apresentação. E para falar de pré-fabricado, eu quero colocar isso não como uma pecinha que a gente molda no canteiro. Quero colocar isso como uma grande oportunidade de a gente criar coisas que nós não estávamos acostumados com o Lego, com o kit. Então, olha essas experiências de habitação de interesse social que nós estamos vendo no mundo, né? Assim, é muito mais do que a gente pensar a estrutura como algo que vai manter aquele ambiente, aquela construção em pé. Não é muito mais. A gente tem que transcender essa questão. Vamos imaginar que nós podemos criar espaços decentes para se viver e mais do que isso, criar comportamentos. Eu gosto muito de ligar isso. A nossa, a minha vivência na linha de construção sempre trouxe essa interação com o ser humano. Eu gosto da palavra construção civil. E a gente sabe que a engenharia civil vem para diferenciar do militar. Mas eu quero chamar aqui do civil no sentido de que é feito para pessoas e por pessoas. Numa era em que tudo é mecanizado, você ter esse toque humano, para mim, é fundamental. E a gente entender de que maneira isso coloca. Olha esse exemplo aqui, lá no bairro do Bronx, em Nova York. Eu morei em Nova York. Eu atuava em algumas regiões ali do Harlem, pertinho do Bronx, né? e vi essa questão aqui do Via Verde. Ali, para esses arquitetos, veja essa habitação de interesse social, né? A característica dela. Então, nós vemos ali na fachada, é uma alvenaria estrutural, tá? A alvenaria, a gente olha ali, tem um telhado verde, tem todo um sistema de reaproveitamento energético. É um conceito, não é uma estrutura. E a alvenaria estrutural, ela viabiliza, ela chama a industrialização linkando, sendo a espinha dorsal de todo um conceito de peças pré-fabricadas que compõem isso. Deixa eu passar aqui para frente. Olha esse aqui, no caso, já na Inglaterra, feito pelo escritório Peter Bar Architects, da Hannibal Road Gardens. Ele é uma estrutura, aparentemente, uma alvenaria simples, mas quando você também vê a integração, movimentação da fachada, você nota a expertise de trabalhar o espaço a favor de quem mora. Mas observe ali o entorno das esquadrias. Ali você já vê vários pré-fabricados. Então, é um contexto que a gente olha em várias linhas. Esse daqui em São Francisco, o David Baker Architects, o Fillmore Park. Ele é quase que uma vila integrada onde você enxerga as várias aplicações ou as várias fachadas onde você também tem um ambiente interno. Quase que uma vila, né? A pessoa pode trabalhar ali dentro um mini sistema integrado. Olha essas alvenarias estruturais aqui. Eu coloquei várias obras. Eu fico encantado, né? Você vê pré-fabricados estruturais, você vê pré-fabricados complementares, ligados a uma estrutura de alvenaria e criando modelos, né? De integração concreto armada e alvenaria. E fenomenais. E são todos para habitação de interesse social, habitação de baixo custo, pequenos espaços, pequenos espaços urbanos. nesse sentido, então, que eu queria que nós conversássemos sobre pré-fabricados. Porque a gente vai olhar lá, agora nós vamos olhar o lado feio, né? O lado, assim, antes dele estar acabado. Mas eu queria que cada vez, cada vez que nós olhássemos, nós olhássemos isso, né? E agora as oportunidades que eles vão nos trazer. Vamos olhar um pouquinho a respeito do que que é essa questão da alvenaria estrutural como como o elemento, né? O elemento principal da desse elo. Vamos lá. nós estamos falando de um processo construtivo industrializado. É nesse conceito que nós vamos trazer o pré-fabricado. Então, nesse contexto do processo produtivo industrializado, quando você entende uma montagem ao invés de uma moldagem, é o que vai nos permitir chegar a esse tipo de solução. Então, olha só, dentro desse conceito, onde entra a arquitetura? Eu queria colocar aqui uma frase da Mariana Estevam. Ela é uma amiga nossa, arquiteta urbanista, ela é uma empreendedora social, presidente da ONG Soluções Urbanas. Ela esteve lá, trabalhou na ONU também, com um projeto maravilhoso. Depois vocês entrem lá, conheçam mais sobre isso, mas o ponto chave que eu quero trazer para nós é, olha essa frase, podemos entender com clareza o papel da arquitetura e do urbanismo nesse processo de promoção da saúde? Pois a inadequação do ambiente urbano é um dos principais responsáveis pelos impactos da saúde do homem e da natureza, seja pelos riscos de adoecimento ou de acidentes. O que a nossa apresentação de pré-fabricados tem a ver com saúde? Olha que interessante. Estamos falando aqui de saúde de quem monta e saúde de quem vive. Então, um pré-fabricado bem instalado, por exemplo, numa esquadria, ele vai impedir que entre uma água que vai causar um mofo na parede que vai acabar com aquele ambiente. Ele vai permitir que você reduza o barulho, ou melhore o desempenho daquela unidade, para que então quem está dentro no seu repouso, ele possa ter um repouso mais restaurador. Quando nós temos a condição de pré-fabricação, eu obrigo que estrutura e pré-fabricados eles sejam perfeitos. Ou seja, se tem uma integração que já vem de projeto, ela tem que acontecer no âmbito do milímetro, na escala milimétrica, e não apenas numa escala onde nós vamos ajeitando no meio do caminho. Tudo isso agora muito bem encaixado vai permitir que o todo agora sim se enquadre numa condição de usabilidade, de habitabilidade. É legal a gente pensar nisso porque, como eu olho agora não para o usuário, mas para quem está executando, isso também acontece porque eu diminuo o esforço físico, eu diminuo etapas de transporte que não nos agregam valor, eu diminuo um desperdício absurdo no consumo de materiais, um consumo de materiais que seria muito maior tanto no seu transporte quanto no seu estocagem, agora eu otimizo, eu otimizo em todos os aspectos. então quando nós temos que entender as tendências, as tendências básicas, existem várias tendências, mas quando nós chamamos para o tema dessa apresentação, nós estamos falando de construções modulares. Então já pensa, eu tenho que pensar num kit da minha construção. Então o prefabricado, ele vem compor o que nós conhecemos com a família da alvenaria estrutural. Ele está aqui para atender exatamente essa composição, onde não faz sentido eu pensar na alvenaria estrutural e começar a moldar várias outras estruturas em loco, seja laje, seja escada, enfim, e mesmo peças pequenas ou peças do entorno mesmo da habitação. Então nós podemos entender toda essa questão aqui bem mais abrangente. Aqui temos vários outros itens, a gente vai aqui o sistema de kits e automação, então vamos integrar agora os prefabricados aos subsistemas prediais. E eles devem conversar e permitir a sua adaptabilidade. ou seja, nós não vamos colocar agora um prefabricado que atenda a um kit exclusivo, nós vamos trazer isso dentro de uma loja onde a gente possa ter uma troca, uma substituição, uma adequação conforme for necessário, seja condicionado, seja a parte elétrica, seja a parte de segurança, parte de tecnologia. E aqui outras questões, aqui na mecanização de fábricas e canteiros de obras, o BIM e o Lean Construction, eles são tendências mundiais, mas eles casam exatamente dentro dessa... Nós vamos falar de BIM daqui a pouquinho de novo, BIM tem sido um dos temas dessa questão. Qual o gerenciamento de resíduos na construção civil? É melhor a gente reaproveitar o resíduo ou atuar no consumo, na origem? Quando eu penso em prefabricado, eu estou atuando na origem. Isso sim é o princípio da construção verde, das certificações verdes, nós atuamos lá na gestão do consumo de materiais. Aqui, com peças parametrizadas é muito melhor, nós fazemos controle, um controle tecnológico, um controle de produção. E o atendimento à norma de desempenho, nós temos mais garantia de que isso realmente aconteça, porque a gente tem padronização de peças, certo? Quando eu falo de intercâmbio técnico em canteiro de obra, eu estou mostrando o seguinte, eu posso levar essa peça que for uma solução boa, ela entra aqui num sistema de nova, de nós entrarmos com essa informação novamente no sistema. Nós podemos agora, toda a minha construtora, ela vai entrar para a obra, para os próximos canteiros, com uma solução já adotada pelo nosso sistema, certo? Também temos aqui o programa, nós vamos falar um pouquinho no final, de que maneira existe um programa hoje no Brasil que capacita empresas a atenderem construtoras que adotam essas tendências. e assim por diante, né? Continuar aqui. No final, nós temos que entender que nós estamos falando de rentabilidade financeira, remuneração de acordo com o nosso investimento. O que é produtividade na construção? A produtividade na construção, peço desculpas que ficou um pouquinho encavalado ali, mas o nosso item que dá para nós entendermos, que é o segundo passo. Dentro de uma linha em que Brasil e Estados Unidos fossem comparados em termos de produtividade, produtividade na questão da obra, da obra mesmo, da construção como uma forma ampla, não especificamente dentro do meu canteiro, mas toda a indústria da construção, se eu considerasse o Brasil que ele produz 32 metros quadrados a cada mil horas trabalhadas pelo setor, e os Estados Unidos produzem 100, como que nós poderíamos vencer esse gap? Então a pesquisa da McKinsey trouxe para nós algumas etapas construtivas, algumas etapas para nós alcançarmos e galgarmos esses degraus que eles devem ir se complementando. Olha só, para nós ganharmos, por exemplo, 15 metros a mais nessa proporção, nós deveríamos atuar na linha de planejamento de projeto. Esse seria o ponto fundamental, o ponto inicial para nós atuarmos nisso. O segundo ponto seria a padronização de materiais e modularidade. Então vamos imaginar planejar o projeto, ou seja, não é um projeto só, é o planejamento do projeto, as etapas de projeto. É muito do conceito da metodologia processual BIM, os check modelers que se usam também para nós trabalharmos na coordenação de cada projeto e que eles serão desenvolvidos em paralelo. Não são projetos complementares, são projetos que mais do que suplementares, eles estão integrados e a partir disso eles são possibilitados ou potencializados com a padronização de materiais de modularidade onde ganharíamos mais 10 metros quadrados, chegando aqui então a 60 metros quadrados, a gente quase dobra com esses dois itens. Depois tem outros degraus, mas esses dois pontos são que nós vamos analisar com mais profundidade quando a gente olha os pré-fabricados. Então eu quero ter um kit que ele entre no projeto e dentro de projetos que eles sejam integrados. Então nós vamos falar de todos os subsistemas trabalhando nisso. Dentro disso, vamos lá. Quais são as características hoje que nós temos uma construção chamada industrializada? A construção industrializada não se restringe a grandes pré-fabricados, a grandes questões automatizadas, mas sim um processo contínuo. Então ela vem a partir da racionalização, como nós vemos aqui, a racionalização, nós temos a industrializada em cadeia, ou seja, a produção em série. Entendemos uma questão de produção em série. Isso aqui traz para nós o seguinte, compensa fazer em canteiro? Ou será que eu vou comprar os pré-fabricados de uma outra indústria? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso também. Mas eu deixei para o final isso. Mas para nós entendermos, se a minha construção é industrializada, eu tenho que entender qual o meu setor, qual o meu ponto de atuação. Um planejamento que seja sério em todos os níveis da cadeia. Projetos bem elaborados e coordenados, o quinto, melhoria contínua, sempre retroalimentando, não retrofit de informações, como nós falamos ali, o intercâmbio de informações. Se algo for bom em uma obra, ele não pode se perder ali. Ele tem que voltar para a minha prancheta. Ele tem que ser integrado, incorporado aos próximos projetos. Ele privilegia uma mão de obra que seja produtiva e não de atividades que não agregam valor. Dentro, então, do sétimo passo, de canteiros bem estruturados. Então, essa é a grande questão. E agora aqui vamos falar um pouquinho de BIM. Realidade virtual, né? Como é que nós trabalhamos o 4D, 5D, 6D, falando em termos de pré-fabricados? Muito simples. Primeiro ponto, hoje, que é a dificuldade de incorporação dos pré-fabricados na obra, não é uma vontade ou um conceito. É uma padronização. Então, nós temos que trabalhar com aberturas, por exemplo, se são pré-fabricados para esquadrias ou se são para instalações, quaisquer aberturas, sempre padronizadas, sempre dentro de um conceito que possa nos trazer uma modularidade em todos os seus aspectos. Sempre dentro dessa linha para que nós não percamos esse conceito. A partir disso, sim, aí nós podemos integrar nesse tipo de conceito de tecnologia. Se nós não temos a modularidade e o padrão, não serve. Qual é o módulo? O módulo básico da arquitetura, gente, é muito simples. 10 centímetros com seus múltiplos e submúltiplos. Então, nós temos que trabalhar em cima dos 10 centímetros. Cada um, claro, você vai fazer a adaptação da junta, você vai tomar um junto de agamassa, como é aquele componente, falando do elemento, do componente básico da alvenaria. Nós temos, então, o componente da alvenaria como bloco, onde nós temos ali o módulo sempre múltiplo de 10, mas a medida real, sempre com menos um da agamassa. A mesma coisa para esses outros módulos dos pré-fabricados na sua integração com o sistema, adaptando isso. Certo? Mas eles têm que estar ligados também ao seu atendimento. Agora, vamos lá. Em cima disso, há uma grande carência, o que eu quero chamar, eu sei que temos vários fabricantes, colegas aí do PDE, na nossa sala. Eu queria falar diretamente para vocês aí. Olha, a oportunidade que nós temos de uma carência. Aí eu vou, eu vou, a gente vai conversando e eu te coloco no grupo do WhatsApp, tá bom? Virginia, acho que o seu áudio está aberto. Ok, vamos lá. Então, o que nós estamos apresentando aqui? Dentro dessa linha, você já tem hoje uma linha que atende uma construção industrializada? Estamos falando aqui de governo estrutural, mas isso vai, os kits ou esses pré-fabricados, eles vão atender parede concreto, vão atender qualquer outra construção industrializada. Certo? Então, é importante nós trabalharmos dentro dessa linha, dentro dessa observação de valor, dentro desse modelo onde nós vamos trabalhar agora a integração disso, quais são os kits que eu posso utilizar? Quais são os kits que eu estou hoje exatamente formatando para cada modelo de obra? Se você é arquiteto e deseja trabalhar com isso e não tem, procure um fabricante. Nós temos uma relação de fabricantes dentro do PDE imensa em todo o Brasil. Você pode trabalhar com eles e desenvolver os seus kits com eles. Você é construtora? Também traga um fabricante parceiro. E você, fabricante, agora voltando aqui, que nós estávamos conversando, você já pensou em fazer uma biblioteca CAD desses seus artefatos? Para que você possa, então, através desses artefatos, disponibilizar o seu kit para os arquitetos para incorporar no projeto? Estou falando de CAD ainda, né? Uma vez que você fez essa biblioteca CAD, será que você poderia também trabalhar em cima de uma biblioteca BIM? Aí vem o segundo aspecto. Ou seja, aí vem com dados de desempenho da peça, os dados de peso, espessura, muito mais detalhados, mas que vão incorporar todo um sistema. Certo? Essa linha é o que vai permitir depois chegarmos no momento da realidade virtual. mas são passos, são passos. Eu queria agora, a primeira coisa, no seu portfólio, trabalhe o portfólio a favor de uma modelagem como nós estamos mostrando aqui. E na sequência, você vai migrando para a sua biblioteca CAD, disponibilizando isso de uma forma técnica para o mercado e para os arquitetos que nós vimos ali. Correto? seguindo agora, quais são as peças para o nosso Lego? Aqui eu mostrei algumas peças de alvenaria, veja que a alvenaria é um Lego. Ela tem essa base. Esse conceito aqui, nós queremos agora transportar ou transpor para os pré-fabricados, para que eles possam conversar. Eu coloquei aqui algumas imagens também de aplicação, de equipamentos. Será que a sua peça pode ser uma peça que não consegue ser carregada com um homem? Ela vai precisar de um equipamento de transporte? Ela está adaptada? Ela tem alguma adaptação para que esse equipamento de transporte também leve ela para a situação? Onde tudo isso vai começar? O nosso manual da obra, o que nós conhecemos como projeto. Eu tenho aqui uma elevação, por exemplo, bem detalhada, onde nós temos pontos de grau, um esquema típico de uma elevação de alvenaria. E aqui, então, seria ali, em cima da abertura da porta, o ponto que deveria ser indicado um pré-moldado, por exemplo, de porta, para fazer a compensação daquelas aberturas. E já aproveitando, veja algumas questões aqui que nós temos na alvenaria. Nós temos um vão que ele é módulo de 20 centímetros. Ele vai modulado a cada 20 centímetros. E aí nós temos uma questão da abertura da porta. E a cada lugar, em função de cada modelo, se é uma porta metálica, se é uma porta de madeira, mesmo assim, os batentes têm diferentes espessuras. E tem a questão também do contrapiso. Então, qual é a altura que deveria ser esse pré-moldado complementar que fica em cima da porta? Nós entramos numa discussão aí quase que o filosófico tem que abraçar cada situação, cada caso. Mas é importante saber isso na fase de projeto, para que não fique aquele vão sem ninguém saber do que se trata, sem ninguém saber como que nós vamos resolver aquilo. Então, de repente, você pode ter um vão. A folha da porta é 2,10, né? Mas qual é a espessura do contrapiso? Qual vai ser a espessura do batente? Então, pode ser que eu tenha lá em cima. Tem que deixar um vão, não é total. Talvez algo entre 2,13, a 2,17. Mas quanto? Quanto exatamente? Isso vai determinar essa espessura do pré-fabricado. O que nós não podemos, nesse conceito, é deixar aquilo para fazer o enchimento posterior. É uma questão aqui de conceito. É bastante conhecido esse tipo de pré-fabricado, mas eu quero aqui chamar a atenção para o conceito, a filosofia de qualquer pré-fabricado para a alvenaria estrutural. Como vai ser feita a fixação dele? Nesse caso aqui, ele pode ser apoiado no bloco, se fosse lateral, se fosse horizontal na questão do piso ou do peitoril, ele vai ser parafusado, ele vai ser colado com argamassa. Isso são dados que devem estar no projeto, no manual da obra. Por isso, coloquei aqui no manual da obra. Tem outros tipos de abertura, como vocês podem ver aqui também, mas elas, como uma forma de orientação da alvenaria, quando tenho esses pré-fabricados, eu consigo, inclusive, suprimir alguns equipamentos que eram, por exemplo, os gabaritos. Em algumas situações, eu já venho com os próprios pré-fabricados fazendo a função de gabarito da minha alvenaria. Eles servem de guia. Então, esse aspecto dessa interface pré-fabricada, ela não pode ser perdida, nós não podemos deixar ela passar. E aqui, voltamos agora ao desafio. Fabricantes, por favor, vamos fazer uma biblioteca, no mínimo card, começando com esses artefatos para colocar ali para os nossos projetistas. E você que é projetista, sugira uma biblioteca, sugira quais são os artefatos que você sente falta, quais aqueles que tem na sua região. Nós podemos trabalhar. Nós vamos mostrar aqui alguns que são os principais, mas a gente vê uma série de pecinhas que são necessárias de acordo com cada projeto e podem ser industrializadas. Tudo isso leva a nossa obra para o conceito da montagem. Ficar entrando agora aqui num modelo, modelo básico. Esse aqui, eu gosto muito desse modelo de contramarco, que ele traz aqui a interação do subsistema esquadria com a alvenaria estrutural. E note que ele já vem completo, ele já está aqui totalmente integrado, ele já funciona também de gabarito para alvenaria e ele já também funciona como elemento do projeto de fachada para evitar a penetração de água naqueles pontos das aberturas. Ele também vai ajudar, por exemplo, na estanqueidade em relação ao som, proteção na questão acústica. Você vê que ele incorpora uma série de características de desempenho num simples modelo de prefabricado. Tudo isso agora dentro de um conceito da instalação depois da esquadria. Como essa esquadria vai ser colocada ali? Esse parafusado vai ser com poliuretano? Enfim, tudo isso dentro desse modelo nós podemos trabalhar nessa montagem, realmente montagem. Eu queria que você hoje não saísse dessa aula sem esse conceito de montagem muito claro, porque é quase que natural, praticamente natural, nós trabalharmos qualquer construção no sentido de ajustes pequenas, trabalhando lá do lado artesanal, nós costumamos ajustar, nós aceitamos essa questão de fazer ajustes locais. Quanto menos nós usarmos isso e quanto mais usarmos o conceito de montagem, de industrialização, mais resultado temos de cumprimento de cronograma, cumprimento financeiro, cumprimento dos quesitos técnicos e desempenho, mais isso nós teremos parametrizados. E vai ser mais fácil, nós temos indicadores de obra, temos avaliações e melhorarmos essa questão do desempenho contínuo das nossas obras. Um exemplo de um estoque também, como é que você controla essas peças que podem até ser recebidas just in time. O que é isso? Dentro do conceito do Lean Construction que a gente falou da construção enxuta, uma construção simples, ela pode obter esse conceito. Já vem direto do fabricante, praticamente no ponto da instalação. Então, a quantidade de peças de um andar, ela seria suficiente para compor uma carga no momento da sua aplicação. Então, imagina a logística de estoque, a gestão desses materiais agora, sem perigo de ficar lá na chuva, deteriorando, ficar o tempo, ficar sofrendo algum impacto e já pode ir direto lá para a nossa salinha. Veja aqui também, um conceito de obra onde nós temos um pátio de estoque perfeitamente organizado, com as peças identificadas e catalogadas e assim ela vai subindo com a salvinaria, garantindo qualidade dimissional, garantindo os acabamentos de acordo com o projeto, garantindo todo o desempenho. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo a questão agora quando é utilizado apenas um peitoril de concreto. Vamos imaginar que você não vai usar o contramarco inteiro, mas vai utilizar um peitoril. Também é possível, não há nenhum problema, até é uma linha muito importante, e eu coloquei aqui um detalhamento de um peitoril. Note ali a pingadeira, você tem ali o ponto para a água não entrar para baixo, aquela ranhura. Nós temos a linha do, se vocês observam aqui o mouse, você tem essa linha aqui da ranhura para a água poder cair e não entrar na alvenaria, ao mesmo tempo que temos essa inclinação para que a esquadria ao ser encaixada aqui, também não permita que a água entre e aqui no final. É um projeto bem interessante, isso aqui é o que deve estar numa biblioteca, seja ela DWG ou BIM, dentro do conceito BIM, para as várias ferramentas computacionais. Ou seja, você tem esse modelo pronto para ser trabalhado, o modelo 3D que trabalha essa integração. Então, não importa qual seja o modelo, como é que isso daqui vai ser fixado? Ele é simplesmente assentado, geralmente, mas existe algum outro tipo de fixação que é necessário para cada situação, para cada modelo, para o comprimento. Tudo isso aqui envolve a questão de acabamento. Então, é uma oportunidade de negócio para o fabricante, é uma oportunidade da construtora ter uma questão aqui grave, resolvida, e podemos, assim, avançar nessa modelagem. Falando um pouquinho agora de um elemento que é mais crítico, a questão das escadas. As escadas para mudadas, é um desejo, um desafio, mas às vezes nós não encontramos isso de uma forma tão ampla no mercado. Então, capacite os seus fabricantes, capacite parceiros que possam te atender isso. Moldar no canteiro, se você pode moldar no canteiro, certamente você poderá fazer isso em uma indústria, com muito mais facilidade, com muito mais qualidade. Então, aqui é um exemplo de um lance, de uma escada pré-moldada, onde ela é levada com um equipamento de transporte maior, com um guincho, com uma grua. Agora, vamos imaginar que fosse uma outra situação, certo? Que fosse uma situação agora, como nós colocamos aqui, um exemplo de uma escada conhecida como escada jacaré, que são peças menores, que são chumbadas na própria avenaria. Aqui nós temos uma instalação rápida, qualquer que seja o modelo. Temos uma garantia dimensional, garantia de esquadro, garantia de padrão de acabamento. Então, fica fácil de nós observarmos aqui esse modelo. Eu coloquei aqui também para referência um sistema de moldagem dessas escadas, o que seria uma pequena indústria onde nós poderíamos moldar patamares e espelhos aqui e nesse ponto que dá o nome à escada jacaré, que é justamente essa viga, vamos chamar assim, essa peça que fica fixada, vinculada à avenaria para suportar, então, os pisos e espelhos. Aqui um exemplo também de fixação. A vantagem dela é que você não quer dispor de grandes equipamentos de transporte. isso aqui é facilmente levado manualmente a cada ponto. Qual a importância de termos escadas pré-fabricadas hoje além do próprio ganho da, vamos dizer assim, da velocidade, do ganho no processo? Hoje, escadas provisórias são um grande ponto de possibilidade de acidentes. É uma questão de segurança que nós temos ali. Se nós podemos já passar para o próximo pavimento com a escada montada, nós temos aqui um momento de transporte, uma facilidade de transporte interno, ou seja, o transporte dos materiais, não da escada. A facilidade de acesso entre um andar e outro, entre um pavimento e outro, sem gerar nenhum tipo de risco para os nossos operários. Então, tudo isso também deve ser considerado não é simplesmente o benefício do pré-fabricado ou de um ganho processual, mas um ganho no todo, em todos os nossos componentes aqui. aqui é um exemplo da montagem do patamar, é como se fosse uma pré-laginha, vamos chamar assim, depois vem o acabamento com o concreto sobre essa etapa. Novamente, o acabamento da enxada, da escada com a bisnaga ali no cantinho fazendo a finalização. Agora aqui a produção da pré-lages, com os planos de artefatos ou pré-fabricados maiores. Esse é um exemplo de um canteiro de pré-lages. Essas lajes foram previamente determinados, imaginam um contrapiso que é feito, tudo ele, na verdade um piso, vamos chamar isso aqui de um piso, desenpenado, um piso polido, onde ele serve de base para a fabricação de todos esses panos, com perfis de metalon só é feito o desenho, e agora nós temos aqui apenas três operários fazendo essa quantidade de pré-lages. Eles vão ser içados depois até o pavimento e receberão a contracapa ou a capa do concreto. Então isso é uma pré-lages para ver depois. Mas imagina que aqui já tem uma padronização de toda a nossa estrutura, toda a nossa armadura, feita por operários que seriam como ajudantes. Eles são repetitivos, eles com um simples treinamento você consegue aqui fazer um tipo de serviço que exigiriam uma de obra muito mais qualificada, sem perder a qualidade. Pelo contrário, aqui você ganha uma padronização grande de todo o processo. Agora, como que essas lajes ou essas pré-lages serão içadas? Aqui tem uma treliça espacial para evitar a torção. Com esse equipamento de transporte, eu consigo minimizar grandemente a armadura. Não preciso ter uma armadura específica para transporte. Lá tem os ganchos de içamento. Tudo isso daqui facilita, minimiza custos, mas lembrem-se que, como nós falamos no início, não é simplesmente a peça no projeto, mas como que essa peça chega no andar, ela deve estar incorporada no nosso manual da obra e também ao pensarmos tudo isso. Nesse caso aqui é um exemplo de uma pré-fabricação em canteiro. E quando essa pré-fabricação é na indústria, como que será feito o transporte? Como que tudo isso será levado até lá? Como que vai chegar na obra? Isso vai ser estocado, vai direto para o andar e tudo isso daí então deverá nos, deverá compor, né? Todos esses detalhes não podem ser prescindidos. Agora também tem a opção, ao invés de se utilizar a pré-lage, uma laje maciça pré-fabricada. Para a avenida estrutural, ela não pode ser utilizada para edifícios com mais de quatro pavimentos porque ela não proporciona, na maioria dos casos, um diafragma rígido, porque ela não tem a consolidação. Por outro lado, para edificações de baixa altura, ele permite que você já tenha, não aguarde, não seja necessário aguardar a cura do concreto. Colocou o painel, ele já está lá pronto para nós continuarmos com a avenaria. Tudo isso daí vai depender da análise de viabilidade, da análise do ciclo do pavimento. Mas a grande vantagem em qualquer uma das duas soluções é o dimensional, os prumos, os esquadros respeitados, né? E o acabamento do concreto também, como vocês veem aqui. Então nós temos a consolidação da caixa da avenaria de uma forma bem mais simples. O que nós podemos entender nessas questões aqui da lágrima? A gente pode ver eliminação de concretários demoradas, eliminação de programação de concreto de bombas, quando nós precisamos de um nível zero, peças implantadas com resistência e tempo de cura adequado, diminuir o uso de madeiras, escuramentos, de trabalho de armação, enfim, todas essas questões que nós conversamos são características desse modelo. Mas eu queria integrar tudo isso daqui agora, voltando para o nosso conceito inicial. O que é que evidentemente eu estou vendendo para o meu cliente interno? Para o meu cliente, por exemplo, não só o meu cliente final, vamos imaginar o B2B, o business to business. De que maneira eu vendo isso daqui não pela aparência apenas, esses produtos que vocês estão observando aqui? De que maneira nós podemos observá-los também como uma agregação de valor não só para o usuário, mas para quem constrói? Isso só tem valor se nós utilizarmos dentro da conceituação técnica, dentro desse modelo de como isso é aplicado, como isso chega até lá. Então eu queria trazer agora para o modelo de cadeia. vamos imaginar assim, se eu estou, se eu sou um projetista, eu preciso ter esse kit ao meu dispor, eu preciso saber, eu preciso para iniciar o projeto, eu quero saber o que eu tenho à minha disposição para dar minha venaria estrutural. Temos o pré-fabricados e o kit do componente bloco, que também é um pré-fabricado, claro, mas do elemento do componente da venaria versus os componentes pré-fabricados complementares ou elementos estruturais complementares. quando eu vejo essa questão do pré-fabricado, ele não é algo que vai ficar interno à estrutura apenas, ou será que vai? Tudo isso na parte do projeto. Aqui nós temos alguns exemplos de componentes pré-fabricados que já vêm acabados, pigmentados, texturizados, todo esse conceito do entorno. Então a venaria chama isso e ela tem que transcender a mera utilização. Nós não podemos olhar isso só aquela peça que vai ficar embutida, que vai me economizar uma etapa construtiva. Eu tenho que economizar na toda a cadeia, não economizar, mas eu tenho que potencializar isso de uma forma sistêmica, como nós vemos aqui. Esse é o dado do projeto. Então você, arquiteto, você precisa conhecer quais são os produtos que estão à sua disposição e aqueles que não têm, comece a trabalhar com os fornecedores, para que você viabilize essa construção industrializada. O grande interessado nisso também é a indústria, é a própria indústria de artefatos. Você que faz parte dessa indústria de artefatos, veja aqui a oportunidade que você tem de criar esse leque, esse kit, junto com os projetistas. Procurem os projetistas, comecem a formatar esse leque. Vamos sair desse conceito básico de peitoril, contramarco, caixa de, ou vão, pequenos vão de abertura, pré-moldado para compensador de abertura de vão de portas, vamos para outros níveis, onde nós vamos ter pré-moldados para shafts, shafts acessíveis, para a questão de incêndio, a questão de escadas, imagina nós já temos painéis de escadas que já vem com o piso colocado. Então, são elementos que nós hoje podemos trabalhar de uma forma muito mais virtuosa do que tem sido trabalhado até aqui. No âmbito da construtora, no âmbito da construtora, indústria e construtora tem que trabalhar na parceria. Eu atuei no desenvolvimento de um projeto dentro de uma grande construtora no Brasil, é uma dessas S.A., não vou mencionar o nome agora, mas onde ela tinha um projeto de promoção ou capacitação dos seus fornecedores. E trabalhamos com uma pequena indústria de artefatos, numa região, muito fora de um grande centro, porque o conceito era, não vamos fabricar no canteiro, nosso negócio é construir, nosso negócio na verdade é montar. Eu sou uma montadora de unidades, por que é que eu tenho que ficar me dando o trabalho de fazer uma fábrica no meu canteiro só porque na minha região não tem um fabricante? Assim, foi feita uma parceria junto com o fabricante local, foi feita uma negociação onde capacitava o fabricante, inclusive, como se fosse uma espécie de um financiamento. Eu te garanto a compra, te adianto até o valor da compra para que você consiga se estruturar e me atender. E nós participamos no desenvolvimento desses artefatos dessa pequena indústria. E assim, a construtora que foi grande, beneficiada, porque ela teve uma solução em vários tipos de artefatos, além do bloco, dentro dessa linha. Então, veja o círculo virtuoso de que forma nasceu. Ele nasceu no projeto, partiu para a parte executiva, onde houve uma parceria com a empresa, com empresas locais. Isso tem muito a ver com isso que nós estamos falando aqui, onde o Sebrae fala cumpre do pequeno. Então, uma grande empresa, uma SA, atuando na promoção do mercado local. Isso sim, é o processo da certificação verde. Olha como é que a cadeia se ajusta, de que maneira tudo isso se complementa. Existem hoje empresas que nós temos aí uma atuação muito grande em todo o Brasil através do programa de desenvolvimento empresarial. Tudo isso que nós estamos falando, ele envolve duas alas, onde a ABCP é quem dirige esse programa, quem encabeça, que é a parte do programa de desenvolvimento de construtoras, o PDC, e o programa de desenvolvimento empresarial, que é o PDE. Os arquitetos, os projetistas estariam ligados ao PDC. De que maneira nós colocamos esse círculo virtuoso nessa cadeia? Nós queremos chegar no mercado, lá no cliente, com essas soluções. Então, esse programa, ele potencializa nós trabalharmos, né, lá antes do canteiro, lá na pequena indústria, aqui pequenininho mesmo, e ela vem crescendo, né, com a nossa mecanização, partindo então aqui para um controle de qualidade antes do canteiro, olha quanta coisa que acontece antes de chegar no canteiro. Todo o desenvolvimento aqui, tudo isso acontecendo nesse momento da tecnologia, da inovação, dando mais competitividade, tanto para a indústria do artefato, como para a própria edificação, para a própria construção. Tudo isso daqui é o que move, esse modelo virtuoso. Eu queria dar um exemplo de uma questão até de rentabilidade, né, para nós entendermos, você que é de uma indústria, observe, por exemplo, a sua margem, uma margem de quem faz blocos, né, são margens muito pequenas, se nós pudéssemos colocar uma margem, por exemplo, aqui, vamos imaginar, título de exemplo, só para arredondar, cada componente lá que desse uma margem líquida para o fabricante na faixa de 10 centavos, não vou dizer menos, vezes é mais, depende do componente, mas só para efeito de cálculo, imagina que 10 centavos, por cada um 10 centavos. Um pequeno peitoril, né, ele poderia deixar para a indústria uma rentabilidade ali, exemplo, 10 reais. Então, veja, veja a questão, nós estamos falando aqui de que cada peitoril, ele te dá uma margem equivalente a 100 blocos. Coloca isso daqui agora em um apartamento, quanto que você tem capacidade de tornar a alvenaria muito mais viável numa competição tão acerrada como é o custo do bloco, né, que a gente sabe que é um componente que se exige se apertar, né, mais essa negociação, mas olha, veja de que maneira você coloca onde todos ganham. É um grande ganho, você sai mais barato para a construtora, você tem mais potencial de ganho quando você oferece o kit. Nós mencionamos aqui no nosso outro curso o exemplo do Alan lá da Primaciu em Recife, onde ele trabalha muito essa questão da integração dos kits lá junto com a MRV. Ele atende a MRV lá em três estados do Nordeste por ter esses kits aqui e ele vai falar para a gente em um dos outros cursos eu peço que vocês assistam, não vou entrar em detalhes, mas a experiência dele é marcante como indústria onde ele oferece a espinha dorsal e todos os outros órgãos, né, ele enche toda a alvenaria e assim viabiliza todo o sistema. Tudo isso é o que nos mantém, certo? Nós vamos ter mais perguntas aí, né, eu quero conversar com vocês nessas perguntas aí, eu sei que os pré-fabricados eles trazem muitas outras vertentes aí, mas gostaria de deixar aqui uma frase do Jack Welch, o CEO do AGE, né, onde fala-se sobre inovação. O que nós falamos aqui em pré-fabricados até aqui foi inovação, porque nós falamos em integração de pré-fabricados com CAD, com BIM, com kit de projetos, integração entre escritório e construtora, escritório e indústria, indústria e construtora. Essa cadeia a gente pode localmente fazer girar. Um dos webinars que foram feitos também aqui, todos pela construção, nós tivemos, nos comentamos sobre o quilômetro zero. O que é o quilômetro zero? O momento em que nós atravessamos as circunstâncias, que estão vendo agora, que eu chamo de uma circunstância, né, porque é um momento, ele é passageiro, a grande vantagem é que vai passar, né, você tem que saber disso, e dentro desse conceito do vai passar, como que nós iremos passar? O quilômetro zero nos lembra que a solução desse grande momento não vai ser uma grande solução governamental, não é uma grande solução global. Ela vem de onde nós estamos, ela sai do bairro e vai para a cidade. Ela trabalha muito esse contexto. Então, quando eu penso ao denari estrutural, pré-fabricados, nessa lógica que nós colocamos aqui, vocês viram que o potencial que nós temos em termos de produto, produto mesmo, né, eu tenho que pensar nessa linha. Tenho que pensar nessa linha do quilômetro zero. Isso tudo é sustentável. É a única forma sustentável, na verdade, que nós vemos isso, né. Por isso que Jack Welch falou que eu acho que a inovação está ao seu redor. Você vê o que o outro está fazendo, adapta ao seu local e eleva o nível. E esse processo nunca para. Ou seja, o meu quilômetro zero é o que eu já tenho, o que eu tenho na mão. E a partir disso, agora eu vou melhorando, vou aprimorando, concluindo, compensando, trazendo mais, mais e mais dessa integração. Nós não podemos achar que a minha invenção de um pré-fabricado que é uma solução minha, ela tem que ficar dentro da minha empresa. Ela precisa ir para o mercado. O diferencial competitivo não está no pré-fabricado, mas em como eu utilizo ele e como eu integro ele no meu sistema. O pré-fabricado tem muito. Basta colocar uma forma, pegar uma forma e encher de concreto. Não é isso que nós estamos falando aqui. é como tornar isso algo viável em relação à nossa linha. Então, nós chamamos aqui, para concluir, o que seria uma alvenaria industrializada dentro desse conceito, interface para fabricar as alvenarias. Eu criei aqui um, como se fosse uma filosofia smart. Mas tem as metas smart, eu coloquei aqui os pilares smart da alvenaria. A alvenaria, ela tem que ser específica dentro da construção industrializada. ou seja, simples. Simplificação de processos e otimização de recursos. Sempre que eu pensar em pré-fabricados, eu penso em otimizar os recursos. Vou fabricar tudo na minha obra? Só se você não tiver jeito. Uma indústria parceiros, cada um, como diziam os antigos, cada macaco no seu galho, ou seja, cada elemento, cada um, você saber qual é, cada um no seu quadrado, já se diz, é muito importante para que essa engrenagem rode. Então seja simples, não vamos complicar. Não vamos complicar. Tem muita gente complicando a alvenaria. A alvenaria tem que ser simples. Se está complicado, está errado. Mensurável. A organização das linhas de produção e sinergia de processos nos leva a uma possibilidade de mensurar. É muito difícil hoje se mensurar uma obra. Quanto mais simples e parametrizados formos todas as etapas, os processos, componentes, elementos, tanto mais fácil será de eu quantificar e eu quantifico para eu controlar, para eu gerenciar e aprender. Porque se eu não meço, não tem como eu controlar. E se eu não controlo, eu não gerencio. E se eu não gerencio, esquece, não tem como ganhar dinheiro. Questão A de ambiental. Manutenção, limpeza, espaço de trabalho, tudo isso. O 5S envolve o ambiente. Ambiental não é só somente socioambiental numa questão da natureza. Ambiental somos nós. Como é que nós vivemos nesse ambiente? É toda uma sinergia, esse pensamento da organicidade, esse pensamento orgânico da nossa aplicação dos nossos processos. R de relação entre processos, salubridade, desempenho de produto dentro da mesma linha ambiental. E o T de transformação. Inovação é transformação. Então, montagem, retroalimentação, aplicar, repetir, controlar e aprimorar. Quatro palavras. Aplicar, repetir, controlar e aprimorar. Você não pode deixar disso, isso aqui tem que te acompanhar sempre. Então, guarde aí esses pilares da Avenaria, os pilares smart para você olhar. Agradeço muito. Está aí o nosso e-mail. Virginia, perguntas? Olá, Davidson. Primeiro, pedir desculpa para o pessoal, minha conexão caiu e quando voltou eu estava no telefone. Peço desculpa a todo mundo aí. Nós temos algumas perguntinhas aqui, Davidson. Sim. Eu vou... Você consegue aumentar a nossa imagem? Ótimo. A primeira delas na verdade a gente sabe que tem uma gama, um grande número de empresas que já inovam em pré-fabricados como você até citou o nome da Premacil aí, né? E a gente não tem ideia do número de empresas que sejam isso nacionalmente, né? Mas você poderia discorrer um pouquinho porque nós temos várias empresas não inovam porque elas têm dificuldade de captar esse recurso no mercado, né? Para poder inovar até mesmo para se equipar. Você conhece alguma linha de financiamento ou algum projeto mesmo ao qual você participe que facilita isso? Acho que o PDE pode ser até um caminho, né? Então, hoje, Virginia, você falou muito bem. Acho que o PDE, essa ação da ADCP, esse grande projeto em parceria com o Sebrae, onde a Etos, nossa empresa opera, ele é o que tenta amarrar essas questões, porque não é uma simples linha de financiamento, tá? Viu que o Jorge comentou ali sobre isso, né, Jorge? Não é uma simples linha de financiamento. Até se você olhar lá no site do BNDES, deu uma olhada agora há pouco, você tem uma linha de financiamento dentro do site do BNDES, você pode lá se cadastrar para a inovação, tá? Especialmente para micro e pequenas empresas. Então, teoricamente, existe essa linha, né, o próprio cartão BNDES permitiria isso, você comprar formas, comprar os equipamentos, estaria dentro disso, né, não precisamos de uma linha específica. Mas dentro do PDE, Virginia, a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais sistêmica. Como que eu vou utilizar isso dentro de um conceito de cadeia? Porque, às vezes, a preocupação na inovação, que eu tenho acompanhado com as empresas, é que, assim, quem é o primeiro que vai quebrar a inércia? Como é que eu começo a fazer isso? Então, ali... A construtora ou a indústria, né? Construtora ou a indústria? Ou vem do escritório? Como é que é isso? Eu digo aqui, claramente, falo para todo mundo dentro do PDE, é a indústria. A indústria tem que começar, é a indústria que vai chamar, é a indústria que vai viabilizar, é a indústria que vai atrás, vai montar isso. Mas a indústria não precisa fazer isso sozinha, né? Não precisa trabalhar nisso de um lado, de uma forma unilateral. A indústria deve trabalhar já com o parceiro. Nós temos um exemplo disso lá no Mato Grosso, né? É muito comum isso. Os construtores, a Plaengi, trabalha nessa linha. Ela tem fornecedores locais, né? Sim, sim. Você tem um participante do PDE lá no Mato Grosso, né? A Leixo Pramodados, quem quiser conhecer, entrar no site lá. Ele é especializado em componentes para avenaria, ele não faz nenhum bloco, tá? Ele se especializou em componentes para avenaria, desde laje a todos os kits. muito bom, muito bom ter um negócio nessa linha. E vem disso, né? Ou seja, ele deu a... Ponta para a Iniciar. E a esposa dele é arquiteta, então trabalhou com a arquitetura, né? Junto com a construtora, uma grande construtora. E acho que muito dentro dessa linha, né? Então, acho que o PDE está aí, né, Virginia? Quem quiser participar, pode trabalhar com a gente. Os nossos participantes estão aqui, né? Ricardo está aí. Obrigado, Ricardo. Muito bom a gente estar trabalhando nisso lá, né, Ricardo? Nós estamos adaptando isso daí. É mais do que bloco e tubo, viu? Vamos lá. Uma outra pergunta que surgiu aqui é se você tem algum exemplo, por exemplo, de alguma empresa de pequeno porte que inovou e fez aí o uso dos pré-fabricados como o carro-chefe dela e como que ela implantou isso? Você tem algum case que você poderia trazer para nós? Olha, assim, dentro dessa linha, dentro dessa linha, a gente vê em todos os estados, até porque a gente tem envolvido isso dentro do PDE, né, os fabricantes que estão trabalhando nisso, tá? O que eu mencionei aqui foi o Primacil, né, lá do Pernambuco, é uma delas, lá no Recife, tem esse Aleixo para mudar, vocês estão perguntando, né, Aleixo com X, Mato Grosso, é porque eles são especializados nisso, né? Você vai ter outras empresas no Brasil, mas não é de uma forma coordenada. Então, ainda nós não temos outras empresas que trabalham isso ligados a uma construtora diretamente como um case fora dessas duas que eu mencionei. Por outro lado, a gente vê localmente, olha, eu te dou uma lista, quem quiser conhecer depois, pode entrar em contato com cada estado, pode entrar em contato com a BCP, você vai encontrar uma lista de fabricantes que já produzem várias peças, várias peças. Nós estamos, pelo PDE, trabalhando nisso, né? Trabalhando nisso, lá no Ceará, por exemplo, Virginia, no PDE do Ceará, lá de Fortaleza, lá roda o PDC, e o PDE, e as pequenas confrutoras já estão integradas com as indústrias lá do PDE para trabalhar essa sinergia, vamos chamar assim, sinergia entre o que elas precisam versus o que eu tenho, como é que eu posso trabalhar nisso. As indústrias locais lá já têm isso instalado. Ou seja, não é difícil, às vezes a gente pensa em grandes investimentos, grande investimento é máquina de bloco, essa gente é forma pequena. É muito mais uma questão de entender qual é o kit do projeto, como é que eu faço isso nascer no projeto. Eu fico mais preocupado em ter isso numa biblioteca CAD do que hoje, né? Ainda muito como deveriam, do que ter uma forma. Porque a forma, se eu vendi, a forma já sai paga. Exatamente. muito mais nessa linha, espero que tenha respondido. Talvez, né, Davidson, até aquela questão do próprio fabricante, ele buscar as construtoras parceiras, ver qual é a dor delas, e ver onde eles podem suprir a dor dessas construtoras, né? Sim, exatamente. Vamos lá, para... Desculpa. Pode falar, pode falar. Vamos lá, para a próxima pergunta. Estão perguntando aqui, como que uma indústria de pré-fabricado, que já está instalada, mas não tem know-how na fabricação de novos artefatos, né? Como forma de industrializar, industrializar a construção, ela pode conseguir know-how e também iniciar nesse ramo aí da pré-fabricação, mesmo sem o know-how? Olha, muito boa essa questão, tá? Por onde eu começo? Eu acho que esse é o foco nosso daqui, já que estamos ao final aí, por onde eu começo. Se você é um... Se você está na indústria, se você está no escritório, não importa, entenda da alvenaria. Às vezes a gente fica preocupado em entender um ponto ou outro, mas conheça a alvenaria, tá bom? Veja essas palestras, veja esses cursos, a BCP oferece cursos de alvenaria sempre, né? Então, faça um curso de alvenaria, não é um investimento alto, é um curso rápido, creio que é possível você trabalhar nisso. Conhecendo a alvenaria, vai ser até mais fácil você sugerir e sentar num projeto, debruçar num projeto e conversar. Você não precisa nem, se de repente é um empresário, né? Que não seja da área técnica, mesmo assim, pela BCP a gente inicia os cursos de alvenaria várias vezes com empresários, né? Não necessariamente são só engenheiros e arquitetos. E ali é muito bom você ver isso, porque torna uma discussão agora nivelada. E nós vamos agora partir para a prática e todos podem sugerir, todos arrumam as suas soluções. Então, o primeiro ponto é conhecer o processo construtivo, tá? E o segundo ponto é sentar agora no escritório e vamos debruçar em cima do projeto. Ao abrir o projeto vamos achar soluções. Só que esse processo é contínuo, Virginia. Porque você começa, às vezes a obra já começou, é muito disso, né? Como você falou. Gente, vamos sentar e ver onde é que estão as dores? Onde é que está te atrapalhando? Começa com coisas pequenas, começa com as coisas mais óbvias. A gente comentou aqui de artefatos com possibilidades de acabamentos, revestimentos ali maravilhosos. Não precisa começar com esse, começa com de uma forminha metálica, onde você já tem aquele aspecto do polido, né? Você já tem um aspecto do ensinamento queimado. Então, tudo isso já te ajuda a você iniciar de uma forma simples, de uma forma lucrativa, que se paga, fazendo até o paralelo, né? A indústria que você tem para fabricar um bloco, a indústria de artefatos é até discrepante. É tanta gente em torno de bloco, tanto investimento. A parte de artefatos ali, duas pessoas, algumas formas, uma bancada, uma reservatória, que dá uma possibilidade imensa de produção e de peça para atender uma obra tranquilamente. E, às vezes, né, Davidson, assim, a consultora é um detalhe, mas ela elimina um dos processos executivos dentro da consultora. E, a partir do momento que possibilita a industrialização dentro do canteiro, você facilita também, que aí você falou um pouco de Lean, um pouco de BIM, facilita também a construtora a se engajar mais no envolvimento e bem com o fabricante pré-fabricado, aí, ele ter uma entrada melhor até para conseguir outras performance e outros produtos dentro da, com aquela consultora, né? Exatamente, exatamente, Virginia. e, sim, é uma questão cultural, nós vamos ter que trabalhar isso, como sempre, mas, gente, o quilômetro zero, não tem que, a gente não tem que agora ficar muito na filosofia, não. Todos estamos interessados, né? Todos queremos resolver. Voltar para trás não dá, não existe gente, não existe recurso financeiro, não existe recurso de materiais mais para a gente ficar brincando de desperdiçar. Chegou, chegou, né? A gente fica tanto no conservadorismo, desculpa a expressão brincando de desperdiçar, mas a gente fica tanto no conservadorismo que a gente não tem levado a sério. A tecnologia hoje da industrialização, ela é uma necessidade para o nosso negócio sobreviver, certo? Eu até concordo, né, que está sendo colocado ali essa questão que a cultura é individualista, né? Mas nós vamos começar com aqueles que querem, não vamos começar com todo mundo, começa com quem quer, quem são os parceiros que estão com dificuldades? Quem quer é aquele que tem um problema que precisa resolver. todos hoje estão prontos a ouvir alguém que tem uma solução. Que tal se nós levarmos ela? É. Nossa, muito obrigada, Davidson. Nós não temos tempo para mais uma pergunta, me desculpe. Peço desculpa àqueles que nós não conseguimos responder a todas as perguntas, mas, de antemão, o Davidson, acredito que ele se dispõe a tirar aquelas dúvidas que nós conseguimos fechar aqui. Agradeço a sua presença, a sua palestra foi excelente. Agradeço a presença de todos. E esse é o movimento Todos pela Construção. Nós temos o objetivo de realizar 100 cursos de 60 minutos. Alguns deles já foram realizados. Como dito lá no início, todos eles estão disponíveis no YouTube do Todos pela Construção. todos os que já foram realizados. E essa é uma iniciativa da EtoSoluções, da ABCP, do SNIC, da ConstruLig, do SEBRAE. Agradecemos a presença de todos. Agradeço a sua presença, Davidson. Muito obrigado. É um prazer. E vamos participar desse movimento, né? Todos pela Construção. Vamos. Obrigada. Até mais. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.